O Pato Foo Por que que esse nome seria bom pra nossa banda? Porque ele não dá pra você saber que estilo que é a banda por esse nome Você não sabe se é uma banda de Axé ou de Pagode ou de Heavy Metal E que estilo que é a banda? Justamente, é uma mistura do caramba de estilos Roto Music de Liquid Ficapum Que mer? Roto Music de Liquid Ficapum O primeiro disco tem esse nome Roto Music de Liquid Ficapum Aqui tá Ricardo, Fernanda, John Chane Aqui a Bruna E essa é a Bruna entrevistando o Pato Foo Então assim, vocês estavam lá em Minas, muito sossegadinho, né? É, na verdade Comendo aquele pãozinho de quias, assim, tranquilo, olhando o céu É, isso mesmo E aí? A gente se conheceu O John, ele tinha uma loja de instrumentos musicais O Ricardo era vimendo Eu era o Aspônio da loja O Aspônio Se enganava ele Não, eu era Eu e ele me explorava Agora eu resolvi explorar todo mundo junto com ele E você? Eu era cliente Uma cliente Uma cliente péssima Mais ou menos Não, só comprava Piado Paleta, corda Nada que interessa, assim Tudo baratinho E o Chane, ele não ia na loja Ele acabou de confessar Porque a mãe dele não deixava ele no centro Porque ele era muito novo O Braguinha, o Braguinha Você tá assistindo Mas aí, o que você ia comprar? Porque você já gostava de música? Eu tocava, desde os nove anos eu toco violão, assim Sempre fui curiosa Aí você ia na loja, assim Você vai comprando uma paleta, outra paleta Olhou pra cara do dono e falou Ah, isso aí dá uma samba Dá pra não dar uma banda de rock É Ele que teve a ideia de convidar a gente Eu, na época, deixei Ele quem? Não, ele Na verdade, o John não me convidou, cara Eu insisti Eu de novo, né? Tudo é você, né? Não, é Tudo é o seu, João? As bandas respectivas aqui Estavam na beira da falência, assim A gente uniu força É, a gente resolveu fazer um projeto novo Sim E aí, funcionou bem pra caramba E aí, quem faz o quê? Bom, eu toco contrabaixo O John faz a maioria das programações Da parte eletrônica Das composições Quem compõe? O John, a maioria A maioria, o John A gente tem música minha, da Fernanda Todo mundo compõe Mas o maior compositório é o John Cara, eu to com a barata Por isso que ele tá na cabeça Tá verdade Inclusive, ele transa aqui com a mocinha da banda É ou não é? No bom sentido Não, é verdade Aí, eu pedi lá Nós temos ditado lá em Minas Briga de casal Não meta minha colher de pó É, você não meta A cozinha fica pra cá A cozinha fica pra lá Sabe que a gente não... E como é que rolou essa coisa? Ah, isso foi depois Depois que a banda tinha quase três anos Que a gente... Ele te seduziu? Começou a... Ou você o seduziu? A te apaixonar mutuamente Pra não ter desequilíbrio A gente até não divulgava muito Que a gente era casado Agora não tem jeito Todo mundo já sabe, né? Mas antes a gente não falava Porque se não lembra daquele conjunto ABBA Onde eram dois casais E eles eram casados E aí quando eles brigavam Eles faziam uma música sobre a briga Aí ficavam de bem Faziam uma música sobre... Aí ficava muito... E dando motivação E fizeram sucesso, assim Muito público, assim A gente pode pensar nisso E você, rolou cupido na sua vida? Eu, graças a Deus É? Vários cupidos Vários Como é que é? Essa tua vida amorosa Tá de que maneira? Tá ótimo Eu tenho uma namorada E... Tô aí seguindo a minha vidinha Tá aí, quietinho? Essa tua vida foi uma banda Que tem... Cada um tem a sua função Bem específica, assim, né? No início... Mas a pessoa só faz o que você quer Não, não, não No início, por exemplo Eu empresariava e tocava na banda Então eu tinha uma função O John tinha parte da função dele A Fernanda também A gente sempre dividiu muito, assim E é... E vocês logo botaram o pé na estrada? Até que foi rápido Foi bem rápido Com seis meses de banda A gente gravou o primeiro disco E fizemos uma mini excursão Pro Nordeste Coisa que é bem difícil de fazer Que é muito caro tocar lá E foi ótimo A partir daí... A turnê do inferno, cara O que que foi? A turnê do inferno Você pegar 32 horas de ônibus Pra Maceió E parar naquelas paradas Aquelas carnes, assim Sabe? Você tira da gusa e vai... A gordura tá gelada, sabe? Aquelas coisas Aquelas coisas Mas foi bem legal E já pintava fã? A gente sempre teve muito fã, assim Do início O Pato Fuso sempre teve muito fã, assim Apesar de ser uma banda pouco conhecida Os fãs são fanáticos Vão, estão seguindo o show Fazem caravana pra ir ao show Isso é super legal Como é que é? Pinta muito o torpedo As meninas estão mandando bilhetinho pro hotel Os rapazes mandam convite Como é que a coisa funciona a nível sexual? Não, existe assédio natural, assim As pessoas Mas é um assédio que até as pessoas se aproximarem O que que mudou? Antes você trabalhava Você era, assim O aspônio da loja O dono, a cliente O que que mudou com o sucesso? Ah, não mudou nada, não A gente... Não dá Eu particularmente Eu vou sempre nos mesmos lugares Gosto nas festas Vou nos restaurantes que eu sempre fui Nos botecos Comer ovo de codorna O sucesso não te modificou? Não Mas você tem que brincar comigo Falar assim Que sucesso Tu me conhece de onde? É, exatamente De repente vocês ficaram mais exigentes, né? Ou não? Sou a mesma simplicidade É, acho que nós somos os mesmos ainda Pelo menos a minha mãe ainda não me estranha, não Não, é exigente A gente sempre foi No caráter técnico, assim Quando a gente vai fazer um espetáculo Um show Ou de ter uma boa equipe que acompanha a gente Porque acho que é fundamental pra todo artista O lance da música Não, não, só Não adianta você só subir no palco Você tem que ter um monte de gente trabalhando por trás O que que vocês acham hoje em dia? Do panorama da música brasileira? Tá melhorando muito tanto quanto o cinema Eu acho que a cultura no Brasil tá O que que vocês gostam e o que que vocês não gostam? Musicalmente falando Eu gosto de tudo Eu sou pagodeiro É mineiro É político Não, não, mas eu sou assim mesmo Eu vou a pagode Eu vou a feijoada Eu gosto mesmo Não tem preconceito, assim Não tem nada que você não goste Não, eu curto Lógico que tem coisas que eu gosto menos, assim Mas eu curto tudo Tipo o que você gosta mesmo? Algumas facções, assim, do pagode eu não gosto Alguma coisa de sertanejo Tem umas que eu acho bem em pé no saco, assim Mas em geral eu curto tudo Eu vou a shows Eu gosto dessa Eu faço dessa de salão, então eu sou meio E você? Eu gosto muito dessas bandas dos anos 90 Que surgiram quase que com a gente Posso citar o Rapa O Karnak Que é de São Paulo São bandas muito interessantes E o que que vocês não gostam? João, também vale perguntar Eu gosto dos gêneros quase todos, realmente, assim Samba, eu gosto Mas não gosto desse gênero mais popular, assim Eu gosto muito de samba-canção O que que você chama gênero mais popular? O que que você chama? O gênero mais popular são as bandas mais populares As que vendem milhões de cópias São bandas que eu respeito, mas não é a minha onda Não é a tua praia Quais os problemas que vocês já enfrentaram? O problema maior de todo artista Além de ter, de lançar um disco Hoje é muito fácil você lançar um disco Gravar independente Você gravar um disco, fazer um disco Agora colocar disco em loja E tocar em rádio É uma coisa bastante complicada A gente tá vivendo um momento muito bom Que pela primeira vez a gente tá tocando muito em rádio, assim Pode ser porque o nosso disco novo Ele realmente tem um acabamento técnico Que funciona Que funcionou pro determinado momento que vive o Brasil Não dá pra você fazer uma previsão, assim Vou lançar o disco, o próximo disco vai ser assim Porque tudo muda muito rápido E problemas internos de banda? Ah, normal Durante a viagem? Olho roxo A gente O caneto Tem um ringue de lama Ringue de lama Eu ganho, né? Porque eu faço sumô Os problemas internos são bem comuns O que que dá atrito? Ah, dá atrito na estrada Quando você tem que comer num restaurante E o outro não quer Porque o outro é vegetariano Aí você só pode comer ali Características de personalidade de cada um Cada um fala como é Olha pra câmera e me diz Como você descreva Meu nome é... Meu nome é Xande Cara Eu sou mala Com a câmera É que é o tímido Muito chato, cara O tímido Sou espalhafatoso Sou tímido Espalhafatoso Espera aí Mas explica-se mala pra mim O que que é se sou chato? Eu não tenho paciência nenhuma Acho que Esse é o meu ponto forte Meu nome é Ricardo Eu sou chato Como todo mundo é É Eu sou chato com horário Eu brigo muito por causa de horário A turnê passada Eu fui apelidar de garota em chaqueca E nessa eu não sou mais Porque agora eu sou tranquilo Se atrasar, atrasou Se chegou na hora, chegou Se perdeu o avião, perdeu Eu, assim De certa forma Eu deixei responsabilidade um pouco pros outros Eu acabava sumindo essa coisa Até por ter empresariado a banda Eu ficava muito nas colas Então foi um vício que eu criei E dessa vez A única coisa que eu gosto é ir no banheiro O resto vocês me dão licença E você? A única coisa que eu gosto é ir no banheiro Essa é ótima Essa é bacana, hein? Você pode dar um samba essa É, você também deu uma boa ideia Não é? Deu uma boa ideia Só gosto de ir no banheiro Vamos compor essa aqui agora E aí, Nanda, e você? Eu sou uma pessoa extremamente responsável E muito rápida, assim Eu faço as coisas muito rápido Eu penso muito rápido Não gosto de ficar na minha frente Fico pensando que não faça nada Eu prefiro ir fazendo Se fizer errado, volta atrás, assim Eu sou o tipo de pessoa Quem desembarca no aeroporto E eu saio correndo na frente Vai todo mundo atrás Mesmo que eu vá no portão errado Vai todo mundo atrás de mim Porque eu acho que eu tô determinada aí Sei, sei Bem mulher, né? Mulher que faz isso É, é isso mesmo Mas sei lá Não tem a menor ideia Mas tá indo, né? E você? Speed girl Speed girl? Cara, eu sou essa casquinha aqui Essa coisinha aqui Que sobrou aqui Não, coisinha aqui Eu sou um zen budista amador Sei lá Nesse sentido que a Fernanda falou Eu sou meio oposto, assim Eu gosto de pensar Antes de... Você imagina que bonito O oposto do outro Um vai na frente Vou estar ali pensando É, mas eu já vi Eu tô vendo que ela foi no lugar errado Fala, você tá assim, ó Deixa Tem isso mesmo Deixa essa mineirinha Eu acho que eu sou mais baianeira Porque morei seis anos da Bahia Depois fui pro Belo Horizonte Bem misturado Bem misturado Mas você fala mineirinho Ah, não tem jeito O gente aqui O Ricardo É uma diferença mineira muito grande Os mineiros acham que ela tem sua capacidade Estarista Meu pai era paulista Minha mãe é alagoana Cada um de um lugar lá em casa Entendi Escuta esse negócio de marido e mulher Trabalhando junto Porque banda de música é 24 horas Então relação amorosa com música Como é que funciona? Como é que rola? Quer dizer, não pela música Mas por estar junto Trabalhando o tempo inteiro E pensando em trabalho E vivendo E namorando E tudo mais, né? Por enquanto tá dando certo Assim A gente separa bastante Quando a gente tá em estrada E em casa Mas sem dúvida Ele sabe da minha vida o tempo todo Eu sei da vida dele o tempo todo Eu acho que às vezes ele quer fazer uma coisa sozinha Ou eu quero fazer uma coisa sozinha E ele tá lá do lado Assim, bom Isso aí Por enquanto tá sendo ótimo Porque os outros reclamam Que não conseguem ver a namorada E a esposa Então a gente Nesse lado A gente tá contente A tua namorada tá sentindo falta de você Do você? Ainda bem, né? Se não, eu poderia arrumar outra, né? Tem um torpedinho de fã De mulher Ah, de vez em quando rola As coisas Toda, toda As mulheres O que que elas falam? Tietê bateu na porta do quarto do hotel? Não, bateu na porta não Eu já vi casos de gente Esperou no hall Esperou dentro do quarto, né? Já teve artista que chegou Abriu o quarto Assim, tinha uma mulher dentro do quarto E aí? Não, com a gente isso não aconteceu Assim, elas vão no hotel às vezes E tal A gente procura tratar o fã Em geral Com muito carinho Assim, né? Com muito cuidado Porque Mas nunca aconteceu uma cantada Ninguém Nenhuma Tietê te cantou Já, já Então vamos falar sobre isso Mas a gente tira de letra Assim Tem hora que você tem Ah, pois é E muda de assunto, sabe? Entendi E você? Que é o mais assim É complicado isso Complicado A última que eu me lembro Foi assim Posso dar um beijo de língua? Foi isso? E tem uma outra E tem uma foi assim Me dê apenas 15 minutos Para uma transa Falou para ele? Para ele Para mim Fala para todo mundo Mas a hora que ela falou assim Posso dar um beijo de língua? O que você falou? O que você disse? A gente deu risada para ela Vou ter que rir, né? Isso virou torneira Também dá música Isso também dá uma boa música Posso dar um beijo de língua? Uma boa música E o Ricardo disse Sério aqui Que você não pode se tratar o fã Você tem que tomar cuidado Mas aí quando ela fala Me dá 15 minutos para uma transa O que você falou? Mas não foi comigo Aí foi comigo Aí foi exatamente assim Pois é Gente, vamos tirar uma foto E as vezes A pessoa pode ser até magoada E as vezes para ela é uma coisa natural Mas para mim não é Isso pode causar problemas Você sabe que quem matou o Dio Lendo Foi um grande fã Vocês ficam com medo? Eu as vezes fico preocupado De repente tem uma mania Com um cara maluco De uma pessoa que é meio perturbada Existe isso O fanatismo Dá um certo medo De dar esse esforço Num palco E enfrentar uma estrada Eu acho que todo artista tem isso Eu geralmente eu faço O palco é o lugar onde ir Ao mesmo tempo que você está muito forte ali Porque as pessoas querem estar no palco Mas você está muito vulnerável A qualquer coisa A um cara jogar A tirar A cerveja A cerveja Já aconteceu Mandaram uma garrafa Mandaram de vez em quando Uma cerveja Nossa, a passagem de som Do Hollywood Rock Foi sorvete O tempo inteiro Foi sorvete Jogavam sorvete em vocês? É passagem de som É passagem de som Então na entrada Eles distribuíam sorvete Aí chega aquela galera Todo mundo correndo Para ficar na fila Tipo o que eu vou fazer com esse sorvete Não quero comer Eu vou jogar Aí um joga E todo mundo joga Não sabe nem quem está no palco Mas vira um festival de sorvete Eu até tomei um sorvetinho E se deu bem O cara joga ou sai fora Se não caiu no chão O lance de estar na estrada E tal Além dessa coisa do medo Tem uma coisa assim Que vai Você no fundo Não mora em lugar nenhum Vocês carregam Minas com vocês? Eu gosto de não morar em lugar nenhum Sabia assim E até sinto falta Quando eu fico muito tempo Parada numa cidade Assim Porque como eu Nasci num lugar super longe E mudei muito de cidades Assim na Bahia Morei em dois lugares Em Minas dois lugares Fui e voltei Eu estaria morando em Goiânia Se não tivesse terminado a faculdade Eu Às vezes Criar raízes pra mim Me incomoda Eu prefiro estar Você gosta de estar Largada no mundo? Eu prefiro Muito mais Porque mineiro Adora o seu cantinho E aí? Vocês carregam Minas? Eu gosto muito de casa Mas Não sei Eu acho que eu não sou Daquele tipo de cara Você vai levando queijo Leva minha pinga Meu queijinho de Minas Meu pãozinho de Minas Ele viaja assim mesmo Eu acho que o que a gente mais carrega de Minas É o que vem com a gente mesmo Eu acho que o gaúcho Ele viaja com o chimarrão Com o chimarrão Vocês não viajam com o pãozinho de queijo? Não Vocês se sentem mineiros? É uma coisa forte pra vocês? Como por exemplo Bandas Tipo Milton Nascimento Nos anos 70 Que foi uma coisa fortíssima E é até hoje Um grande Um dos melhores cantores do mundo Meu Deus Ele é uma tradução de Minas Muito forte Vocês se sentem Eu acho que não dá pra comparar Com o Milton E com todo o clube da esquina Que é Que é uma expressão bem de minha Vocês traduzem o estado de vocês Ou vocês hoje já internacionalizaram? Eu acho que Eu acho que é difícil você ouvir O nosso som E dizer Ah, isso é um som de Minas Até porque essa geração dos anos 90 Ela é Como o Skank O J-Quest Gente São bandas muito legais Mas elas não tem nada a ver Uma com a outra Esteticamente Uma com a outra No nosso som você encontra alguns elementos Assim Tem umas violinhas caipiras Tem um sotaque Alguma coisa assim Tem um sotaque Que a gente carrega mais Pra exagerar mesmo Pra poder dar aquele Aquele tom Aquele tom Mas não sei se a gente levanta essa bandeira Tão claramente Não é uma coisa fundamental Mas eu acho que Subjetivamente tem coisas Acho que sim Mas é pra lá que a gente volta sempre Pra repor as energias A gente mora lá Por opção Eu não mudaria de Belo Horizonte Você não mudaria de Belo Horizonte? Você não mudaria de Belo Horizonte? Sai de Belo Horizonte? Eu não Eu não saio de Belo Horizonte Eu gosto muito da minha cidade Assim Nesse ponto A diferença que eu tenho um pouco deles É que a Fernanda Gosta muito de estar na estrada Eu gosto de estar na estrada Porque é o meu trabalho Mas se eu tiver um tempinho Pra ir pra casa Por favor Deixe e ir pra casa Lá que é bom É Gosto de chegar em casa Uma característica que vocês acham Que vocês têm Que tá botando vocês pra frente Que tá justificando Esse interesse Esse sucesso O que vocês acham Que vocês trouxeram? Bom Eu acho que a gente Desde o começo Tá fazendo A mesma proposta Então A gente mostrou Que tem uma Tem uma consistência Não é Não é a banda que apareceu Assim Cabum De paraquedas E tem uma coisa interessante A gente tem um som muito variado Dentro do disco Tem baladas Coisas bem mentais E tal E fatalmente O que acaba indo pra rádio Que vira música de trabalho É aquele lado mais pop Então esse lado É o lado que conquista Um público maior E que sempre que vai aos shows Toma um tapa Com aquele monte de informações Que tem O rock teria raiz na rebeldia Entendeu? A música balada Tem raiz no romantismo Pra onde vocês estão afim de ir? Eu acho Um caminho que a gente seguiu Aqui nesse último disco Foi que no começo da carreira O repertório era muito mais dividido Entre nós três Aqui como vocalistas E nesse último disco Eu canto quase todas as músicas Talvez porque haja uma lacuna Muito grande Na música brasileira Nesse pop rock brasileiro De mulheres E eu toco guitarra e violão também No show Então acho que Isso é um espaço Que a gente está conquistando Sim E vocês acham que dá certo Ela cantar mais do que vocês Cantando juntos? Claro É isso que vocês quiseram E mesmo porque Eu acho que a gente sempre Na frente ali cantando E a gente está sempre Chamando Mas isso assim Isso é uma coisa Dela cantar Mas assim Eu estou perguntando Qual o sentimento Que vocês É mais uma coisa Que vai para o lado Vocês querem ir Para o lado da rebeldia? Eu acho que não Vocês querem ir para o lado do romântico? O quanto tem álibi Para fazer qualquer coisa Isso foi muito natural também Esse lance da Fernanda Já assumiu os vocais Mas eu acho que a gente tem álibi Para tudo isso A gente pode fazer Se o Pato Ful quiser tocar pagode Eu acho que a gente faz Eu acho que a gente Por quê? Porque desde o princípio A gente vem com esse Rotom Music De líquido de ficar pum Que é uma mistureba Então o Pato Ful Como o John falou Você vai ouvir A gente tem música em francês A gente tem música em inglês A gente tem música em italiano Quer dizer, pode tudo É, eu acho que a gente É uma mistureba Eu acho que em geral na música Pode tudo Desde que tenha qualidade Exatamente A gente gosta de tanta coisa E espera ter uma carreira longa o suficiente Para poder fazer de tudo um pouco Então tomara que vocês tenham uma carreira longa o suficiente Para fazer de tudo um pouco E pode qualquer coisa Isso Quer dizer, Pato Ful é qualquer coisa É isso que a gente conclui das entrevistas É vale tudo É vale tudo É qualquer coisa É isso É um vale tudo Mas e calma É full contact É full contact, gente Full contact, querida Falou, querido Obrigado Obrigadível 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 Depois você passa Você nem quer tomar um café Boa demais Vem tomar um café Foi chico demais Foi chico demais